E aí galera, mais um carro parado aqui no ponto de apoio Viação Serrense Chique, 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 chique Prefixo A rodagem, que massa Detalhe da lanterna Gente, curte só o ronco Curte o ronco do motor Placa de Itabuna Bahia Loucura, loucura, loucura Pegar mais de longe aqui, com a massa também E aí galera, G6 Serrense É isso aí, falou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau